Eu tava planejando fazer um vídeo meio que de resumo o que tinha acontecido na live do 2.2, mas tô com uma sensação e eu tenho que conversar com vocês sobre o 2.2. Gente, tá muito parecido com o 1.2, 1.3, 1.4 e a gente sabe o que aconteceu naquela época, né? Foi a época dos fillers e foi um momento ali que quem jogou, quem passou por esse tempo todo, sabe que foi um bom período que o pessoal começou a desanimar bastante com o jogo, com o passar do tempo. E, é, pelo que tudo indica, a época de filler voltou, tá? Você consegue ver claramente a fórmula da Mihoyo nessa atualização. Agora que a gente já tá nesse jogo com várias atualizações seguidas, né? A formulazinha da Mihoyo pra toda atualização tá aqui bem clara, né? A gente tem um evento grande, que é, no caso aqui, né? O evento do Tartaglia e da Xenian, tá? Então, sempre tem um evento grande numa atualização, esse é o evento grande da atualização. E aí tem vários eventos pequenininhos, né? A gente tem aqui uma personagem que vai ganhar nova, é a Xenian, padrãozinho também. O que tem de extra, vamos dizer assim, é um mapa. Eu acho que o que salvou essa atualização, na minha visão, de ser uma atualização full flopada, tá? Em questão de conteúdo, é ter um mapa novo, né? Então, pelo menos, isso aqui ajuda. Se toda atualização tiver um mapa novo, mesmo que seja algo temporário, o Genjin sobrevive, tá? Porque é uma parte bem importante do jogo, a parte da exploração, né? Até pra venda dele e tal, pro pessoal aguentar um pouco mais de tempo. Porém, assim, o que a gente viu, ah, teve coisinhas lá pro bule, que vai ter bastante coisa nova, tem um eventinho lá, um eventinho aqui, só que, sabe? É um evento, você vai fazer, acabou. Não é algo que chama tanta atenção assim, vai ser divertido enquanto a gente vai fazer, e é isso, entendeu? Cadê o late game, né? Assim, cadê o late game, meu Rui? Eu falei, bicho, não vai ter. E assim, esse é o lance. Será que a meu Rui vai surpreender a gente em algum momento, assim, com o conteúdo do jogo? Porque, ó, essa história aqui a gente já viu, vai acontecer a mesma coisa? Vai, vai, o 2.2, 2.3, 2.4 vai ser igual a 1.2, 1.3, 1.4? Se for igual, será que vai ter mais gente que vai sobreviver? Porque lá naquela época, né, o pessoal ainda sobrevivia porque, né, tava no início do jogo e tal, a gente relevava. Mas agora, se a gente ter uma temporada de filler, vai cair muita gente, vai ter muita gente saindo do jogo, o que é meio triste, né? Amigo, eu tenho que abordar os problemas mais na raiz do game, na minha visão, botar alguma coisinha pro late game, mesmo que, né, tenha o incentivo contrário, caso as situações lá na China, os jogadores têm pouco tempo pra jogar, mas alguma coisinha pra manter os jogadores mais antigos, porque, pelo que tá aparecendo, na forma que a Mihoyo tá colocando os conteúdos, né, o que que ela tá focando com os comerciais, ela tá focando em jogadores novos, o que pro jogador dos novos o game está ótimo, né? Tipo assim, beleza, o jogador que vai chegar aqui, ele vai demorar pra sentir o problema do Genji, de faltar conteúdo lá no final e tal, mas, e que tem jogando há muito tempo, né? Será que o Genji vai ser o jogo que você para de jogar, volta daqui a dois meses, aí joga um pouquinho mais, porque, pelo visto, é isso, jogadores que tão jogando há mais tempo, não tem muito motivo pra ficar, por exemplo, agora vai ter um rerun, então nem personagem novo aí nos banners vai tá limitado, né, só vamos ter o Toma na próxima atualização, e quem sabe depois, talvez nem tenha, né? Então assim, pra quem não tá ligado, nessa atualização os banners vão ser basicamente Tartaglia de novo, com o rerun dele e o Tau e Toma, tá? Então, pô, falta até personagem que dá um arzinho novo pro jogo, a gente vai ter só um. Então, é, vamos passar pela época de filler novamente, meus amigos. Eu vi muita gente durante a live, até antes da live o pessoal não tava animado pra 2.2, durante a live também não vi muita gente animada, né? Eu achei legalzinha, sim, legalzinha a live, mas é a fórmula da Mihoyo, tá? A Mihoyo tá seguindo uma formulazinha, e parece que a gente vai voltar pra formulazinha das atualizações filler, que não tem como você animar, tá ligado? É o padrão da Mihoyo. É tipo assim, é legalzinho, é isso, a gente vai passar por isso, vai ter os eventos que a gente vai terminar em segundos e acabou. E aí, Mihoyo? Vamos surpreender a gente, sabe? Pô, 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 assim, eu tenho medo real de muitos jogadores, tipo, old aqui do games, começar a dropar nas próximas atualizações, medo real. Porque, pelo que a gente vê, provavelmente 2.4 não vai ter mapa novo, então assim, complicado, a gente vai voltar pra aquela época complicada, né? E, cara, se a Mihoyo não abordar os problemas na raiz do jogo, resina, provavelmente não vai mexer, mas ter um elite gamezinho, vai ficar complicado. Se for olhar até a quantidade de eventos na atualização, tipo, vai ser uma atualização com pouquíssima coisa, gente. Pouquíssimo evento, vai ter aqueles momentos lá que não vai ter nada pra fazer. Nossa! Vamos ficar na sede aqui, vamos ficar na sede. E tudo isso aqui foi potencializado, na minha visão, pela, bom, situação toda do aniversário, né? Eles não citaram nada na atualização, tipo assim, a Mihoyo quer esquecer do desastre que foi, não tivemos nenhuma, tinha gente com esperança de recompensa, ter recompensa amarra durante a live, não tem, não vai ter, esquece, aniversário foi o flop que foi, é isso. Assim, parece que é essa direção mesmo que a Mihoyo quer levar o jogo, full, casual, sem nada pra quem tá jogando há mais tempo, então, é isso. É, eu vou, mantenho a minha recomendação, que eu já comentei em vários vídeos, assim, Genshin é um jogo extra que você joga ali, caso você tenha tempo, né, e tal, não custa muito tempo, diário, então, é bom nesse sentido. O ruim é que se você quer jogar o jogo, você não consegue jogar o jogo há mais, porque simplesmente o jogo acaba, depois de meia hora, por dia, então, é triste, né, você não poder investir mais tempo, você quer curtir o joguinho, não dá, e aí enjoa, porque não tem coisas novas acontecendo, assim, de anime, que dê um desafio. E eu tenho que ver isso, cara, porque é muito louco ter um jogo que não tem late game, e tem já um ano, o jogo já tem um ano, e o jogo não tem late game, tipo, é muito louco você parar pra pensar numa parada dessa, muito louco. A gente tem um late game meia boca, que é o abismo, que é, tipo, quatro desafios lá e acabou, sabe? É muita loucura isso, é muita loucura, amigo, eu tenho que resolver esse negócio, não tem como. Cria uma qualquer coisinha aí, cara, pra servir como um desafio que você possa ficar repetindo no final do jogo, só pra brincar, sei lá, bota ranqueamento, ponto, qualquer coisa, amigo, eu tenho que resolver, a gente tá precisando, pra ocupar o tempo, né, ocupar o tempo, se a pessoa quiser usar, quer jogar Genshin, pode jogar, não precisa esperar a encher de novo, tá ligado? E assim, não tô nem querendo falar que o jogo tá chato, tá? Talvez pelo contrário, olha que mapa lindo, tá ligado? Tem toda a parte de exploração, a parte de exploração do Genshin é muito forte, então ter uma parte de exploração presente é algo que faz o jogo já ser um jogo que vale a pena tu pegar e parar, essa próxima atualização tendo um mapa novo, na minha visão, só isso já vale a pena você parar e jogar o jogo. Agora é aquilo, vale você ficar jogando muito, se perder muito tempo ali? Não sei não, tá ligado? Não sei. Pra que você vai querer buildar os personagens? Não tem desafio? Só tem o abismo, depois acabou, tá ligado? Se eu for recomendar alguma pessoa, tipo, ah, quer fazer os desafios mais difíceis do jogo, o abismo, sei lá, build off as pouco, pelo menos você vai demorar pra trazer o abismo, porque depois que você faz o abismo, acabou, tá ligado? Então, tipo assim, é difícil qual é o objetivo final ali, sabe? E assim, eu entendo totalmente que essas minhas críticas é muito na perspectiva do jogador que tá jogando mais tempo, que gosta de ver um desafio, né? Quer ficar melhor e melhor, montar um time melhor e melhor no jogo. E assim, pra quê, tá ligado? Não tem, não tem, você não vai usar pra nada. Esse é o triste. Eu gosto, quem acompanha aqui no meu canal, eu gosto de fazer umas teorias, fazer minhas continhas, entender melhor os personagens de forma mais profunda, pra gente, né, montar os times da melhor forma possível. E é legal fazer isso, eu me divirto. Porém, assim, tá, montei o melhor time perfeito ali, melhor combinação, sinergia com os quatro personagens. Vou usar aonde, entendeu? Só tem o abismo. Esse é o chato. É muito chato. Poxa, me errou. E assim, eu não quero nem ficar falando de Ah, mas o Genshin tem o potencial de melhorar nesse sentido. Potencial, a gente já teve essa história de potencial já há um ano, tá ligado? Não vou ficar tentando aqui dar falsa esperança pra vocês, entendeu? Ah, não. Mas o Genshin pode botar um controle de game. Não. Já tiveram tanta oportunidade e não querem, simplesmente não querem, entendeu? E assim, abrindo o coração meu pra vocês, eu falo dessa forma, eu critico mesmo, porque eu amo esse joguinho. Esse joguinho aqui mudou a minha vida em vários sentidos. Amo. E é triste, tá ligado? Você chegar num ponto que tu nem consegue mais jogar o jogo. Não tem como me animar. Porque vai ter mais. Eu sei que daqui os próximos 46 dias eu vou ficar só entrando meia hora e acabou, entendeu? Triste, triste demais. Tanta coisa que eu poderia estar aqui me divertindo com o jogo e não dá pra jogar. Espero que meus medos estejam errados e que as próximas atualizações a gente tenha bastante conteúdo pra gente se divertir. Gastar bastante tempo aqui dentro do jogo se a gente quiser. Quem sabe ter um late game. Espero que eu esteja errado, mas não estou com muitas esperanças em relação a isso não, gente. Não estou não.